Sim, 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 sim! Foram revelados os Commanders de Commander Masters, coleção que vai sair aí depois da metade do ano, trazendo cartas novas e reprints para todos os amantes de Commander. Teve um painel lá no Magic Call Minneapolis, se você não é, provavelmente você gosta de Commander e não liga muito para o competitivo, mas esse final de semana está rolando o Pro Tour, que é basicamente um dos eventos mais importantes do cenário competitivo do Magic, né? Dá uma premiação gigantesca, tem brasileiros jogando, e eles estão competindo esse final de semana no formato draft e standard, ou padrão, para ver quem é o grande campeão, quem vai levar uma bolada para casa e garantir a vaga no Mundial. Mas durante esse campeonato aí, durante o evento, tem todo um evento, eles tiveram aí a Magic Call, onde em um dos painéis eles apresentaram diversas novidades. Eu vou trazer todas essas novidades por aqui com calma. Eles revelaram coisas do Universes Beyond com o Doctor Who e com o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis que inclusive está chegando, tá rapaziada? E muito em breve aí, está chegando para a gente. Eu estou muito animado, muito animado, vou trazer muito conteúdo disso para vocês, obviamente. Mas hoje eu vou focar no Commander, porque fãs de Fracteos, regozijem-se. E temos um novo Fracteos de 5 cores lendários, que é o comandante desse deck. Mas antes eu vou falar sobre os outros também. Vamos lá passar aqui agora para vocês darem uma olhadinha no que temos aqui. Esse aqui é o querido Zulodok Voidgorger. É um Eldrazi lendário, custo 6, 5 qualquer e uma incolor, né? E ele diz que as mágicas incolores que você casta da sua mão, que você conjura da mão, com o valor de mana 7 ou maior, tem cascata, cascata. Absurdo. Eu não sei se pelo Flavor eu usaria esse cara de comandante, tá? Para ser muito honesto. Se você acompanha o Magic, se você curte a tribo Eldrazi, eu sou muito fã. É uma das minhas tribos favoritas. Inclusive, eu não sei o que é isso que eu tenho, que eu adoro essas tribos meio alienígenas, né? Fracteos é minha tribo favorita de Magic. E Eldrazi, se não for minha segunda, sem dúvida, tá no meu top 3 aí, top 4 tribos favoritas de Magic. E ele é bem parecido com o Lamog, né? Que é um dos três grandes Eldrazi. O Lamog, Kozylek e a Enhaku. A gente tem dois, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas a gente tem dois cards de cada um desses Eldrazi lendários aí. Sendo que um deles, né, que é a primeira Enhaku, ela é banida do Commander, não vale. Ela é muito forte, então ela não vale. Então você poderia usar os dois Kozylek, os dois... Acabei de falar o nome do bicho, esqueci. Os dois Ulamogs, só que somente uma Enhaku. Talvez você pudesse colocar essa Enhaku aí de Comandante, né? Mas aqui esse Comandante, ele vem com uma grande... Beleza, Yoda. Ótimo momento pra você brincar com esse osso barulhento. Eu não vou editar esse vídeo, eu tô gravando esse vídeo rapidinho aqui, na sexta-feira mesmo, pra já soltar pra galera assistir. Muito obrigado, fica quietinho. É... Eu, assim, existem duas coisas, né? Eu tô muito ansioso por esse deck, inclusive, é um dos decks que eu quero pegar, além do deck dos Fracteos. Eu tenho uma coleção de cartas de Eldrazi que eu guardo há muito tempo pra montar um deck. Só que ele tem esse grande problema de ser um deck incolor. Provavelmente vai ter muita cartinha legal, muita cartinha nova. Eu acho que vai ser um deck forte, sim. Eu espero que seja. Eu imagino que esses quatro decks sejam decks com Power Level mais alto do que a média de Commanders normais. Eu tô muito curioso pra ver a lista. Se você quiser ter uma alternativa, eu sempre digo que o Morofon, ele parece muito um Eldrazi, apesar de não ser. Mas, na verdade, é, né? Porque ele é todos os tipos. Então, ele tem as cinco cores também. Ele é uma ótima carta pra decks de criaturas, principalmente de criaturas grandonas, né? De bichões. Então, eu recomendaria você colocar ele como comandante. Se você quiser ter um deck five color pra poder botar vários Eldrazi aí da história do Magic. Se não, Zulodok, ele é muito interessante. Eu quero muito saber a história. Por que que esse cara é o comandante desse deck, né? Novamente, ele é muito parecido com o Lamog. Então, ele deve ter algum tipo aí de ligação, talvez, com os outros três Eldrazi principais. Mas, tomara, tomara, pra gente ter, se eu não me engano, os dois outros, Kozilek e o Lamog, morreram. E a Enraku tá presa. Então, se a gente tiver novamente uma ameaça de Eldrazi no multiverso, provavelmente esse cara aqui deve ser aí o novo grande representante deles. Passando pra frente aqui, deixa eu tirar o som. Passando pra frente aqui, nós vamos ter o próximo deck. Beleza, Eldrazi. Beleza, beleza. Show de bola. A gente vai ter Anikitea. Beleza. Anikitea, Hand of Erebus, é um comandante lendário, óbvio, né? Encantamento, criatura, semideus, custa 5 ao comandante aí das cores branco, preto e verde, 4-4, ameaçar. Outros encantamentos, criaturas que você controla até ameaçar. Toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca, exila até um encantamento não a hora do seu cemitério e você cria um token, né? Que é uma cópia daquela carta, exceto, é um 3-3 zumbi. Muito boa, comandante. O que me chama muita atenção dela é que ela é ilustrada pela Magali Vileneve. Maravilhosa, simplesmente maravilhosa. Eu sou um cara apaixonado pela mecânica de encantamentos. Tenho alguns decks aí de encantamento, sem dúvida. Esse deck aí, Abzan, é um bom... É bem interessante pra se montar um deck ao redor, né? Passando pro próximo aí, eu acho que muita gente vai ficar hypada. É o deck dos Planeswalkers, trazendo um novo Planeswalker, o Commodore Goof. É o deck de Skye, uma qualquer, uma azul, uma vermelha e uma branca. 5 de lealdade. No começo da sua etapa final, você coloca o marcador de lealdade, né? Em outro Planeswalker alvo que você controla. E aí, o mais um dele, você cria um Wizard, um Mago Vermelho, um barra 1, com a habilidade de virar, adicionar uma mana vermelha, mas conjurar apenas pra castar mágicas de Planeswalkers. E o menos 3, você compra X cartas e ele causa X de dano a cada oponente, onde X é o número de Planeswalkers que você controla. Então, pra você que curte a mecânica de Planeswalkers, eu imagino que vocês estejam muito hypados pra esse cara. Esse cara me parece ser muito legal. Eu tô doido pra testar esse deck. A gente não tem ainda as listas, não tem as cartas, mas eu imagino que não só ele vai trazer bastante Planeswalkers pra fazer sentido esse deck, mas como Planeswalkers novos, assim como ele. Lembrando que agora, recentemente, a gente teve toda a guerra, né, de contra a Phyrexia, o que tornou muitos Planeswalkers perderam a sua centelha, simplesmente. E aí, eu acho que esse Commander vem, talvez, pra contar um pouco do passado da história do Magic, de Planeswalkers que ainda não foram, né, não tiveram suas histórias contadas, ou talvez, quem sabe, contar uma outra parte distante aí da história do Magic, né, Planeswalkers que passaram longe aí da guerra de Phyrexia. O que eu acho estranho, porque, né, uma guerra desse tamanho, não ter mais Planeswalkers, né, preocupados é um tanto quanto esquisito, né. E aí, minha galera, são, são, aí, minha galera, aí vem esse cara lindo, maravilhoso, falando sobre as cartas, né, porque a gente chega finalmente na Sliver Grave Mother, a mãe, a mãe do cemitério, rapaziada, olha que coisa linda, sensacional essa ilustração, tá, é um fractious lendário, custo 5, uma mana de cada cor, 6 barra 6. A habilidade é a seguinte, a regra de lenda não se aplica para os fractious que você controla, então, você pode brincar de copiar à vontade seus fractious lendários aí. E cada fractious que você tem no seu cemitério, cada criatura fractious no cemitério, tem Ancore X. X é o valor de mana. O que é um Ancore, né? Ancore é uma habilidade que você paga, devolve aquela carta, na verdade, exila, e aí você cria um token, né, cria uma token para cada oponente. E ela ataca, tem que atacar aquele oponente esse turno se tiver apto. E eu vi, assim, eu tive o desprivilégio de ler pessoas criticando, assim, essa carta. O que eu acho um absurdo. Eu tenho certeza que todos os amantes aí de fractious vão amar essa carta, porque a partir do momento que você joga com um deck de criaturas, e, assim, tirando o CEDH, que joga com fractious de cascata, né, o First Sleever, sem ser um deck de fractious, todos os decks de fractious que você for montar no commander, independente do comandante, vai querer ter muitos fractious, né? Então, um grande problema de decks que tem muito bicho no commander é a resiliência. A partir do momento que você toma uma global, fica difícil, né, você vai ter que navegar tudo de novo, comprar carta, fazer seus fractious, etc e tal. A gente tem alguns fractious, né, na verdade, tem um fractious que dá indestrutível pra todos os outros fractious, mas ter a Sleever Grave Mother te dá uma opção a mais. E é uma opção, gente, que, assim, você tá trazendo o fractious do cemitério, você tá fazendo três, né, cópias daquele fractious. Você tá botando três fractious e lembrem-se que os fractious, eles têm habilidades, então eles compartilham as habilidades. Então, você traz um fractious que dá mais um mais um, um musculoso, ele vai dar mais três, mais três, porque vão ser três fractious. Você traz um fractious aí que, de repente, vira, causa dano, faz alguma besteira, você traz três. Fractious que gera mana. Então, olha, você traz... Cara, você traz só o fractious que gera mana, tem três manas. Você já paga pra trazer outros, que vira, traz outros, vira, traz outros, e vai virando, vai virando. Se você tiver aí, de repente, aquele encantamento Intruder's Alarm, né, se eu não me engano, eu esqueci o nome em português, não sei, acho que é Alarm de Intrusos. Então, você vai trazer, virar, bota bicho, desvira, vai... Cara, a quantidade de bagunça absurda que dá pra fazer com esse cara... Lembrando que ele é o comandante desse deck. Provavelmente, a gente vai ter um comandante alternativo, porque todo deck de commander traz comandantes alternativos. É... Eu não acho... É óbvio que eu vou testar esse deck purinho, lindo, sem modificação nenhuma, mas eu não acho que a Grave Mother seja a melhor comandante para um deck de fractious, sendo muito honesto. Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece, já jogou comigo, já ouviu eu falando de fractious, sabe que pra mim o Senhor dos Fractious é o melhor comandante e não tem discussão. Ele é um comandante que tutora qualquer fractious. Então, isso é muito forte no commander. Você tem o comandante que tutora. É... você pode buscar a Grave Mother, você pode buscar qualquer outro fractious aí que ajude o seu plano de jogo a se desenvolver. Mas, é uma alternativa bem legal se você quiser montar um deck de power level mais mediano. Por quê? Os decks de fractious, normalmente, na minha visão, são decks difíceis de você controlar o seu power level. E é por isso que muita gente tem um pouco de ranço e não gosta de jogar contra decks de fractious. Porque, às vezes, por mais que você tente montar um deck de power level baixo e tal pra jogar com outros decks de power level baixo, baixo do que eu digo é mediano, nível pré-montado. A partir do momento que você enche uma board de fractious e seus oponentes não conseguem responder, o jogo chega num nível que não volta. A vitória é certa pra você, a não ser que, tipo, ou você tenha piedade ou você, sei lá, só jogue completamente errado e não esteja nem aí pro jogo em si. Só quer fazer os fractious bonitos na mesa. O que eu não acho nem errado, tá? Se você só quiser encher a mesa de fractious lindos não se importando se você vai ganhar ou não, eu acho que você tá mais é certo, certa de fazer isso, tá? Essa é minha visão, minha opinião sobre essa criatura. Eu tô muito animado, quero ver as novas cartas desse deck. Obviamente, tô muito animado do que os outros, né? Eu gostei muito dos outros comandantes. Eu quero o deck de Eldrazi, eu tô bastante interessado pra ver o deck de Super Friends e eu gostei do comandante de encantamentos porque é da minha ilustradora favorita e eu não sei se eu vou ter o deck todo, mas pelo menos a comandante dela, desse deck, eu vou ter que ter pra minha coleção, tá? E olha só, eu falei no vídeo passado, né, sobre a análise de marcha das máquinas consequências, se vocês não viram, é o último vídeo no canal, dá um pulinho lá, dá uma olhada porque tem a análise do vídeo, mas tem uma análise sobre lore e outras coisas também. Eu vou falar, eu vou analisar em um próximo vídeo, tá? A minha visão sobre a Wizards trazendo os fractures de volta, beleza? Essa ilustração aqui já dá pra gente pensar em várias coisas, tá? Em várias coisas possíveis para acreditar que muito em breve, obviamente não esse ano, né, mas talvez ano que vem a gente tenha aí os fractures voltando pra lore principal do jogo. Você tá curioso, tá curiosa pra saber essa minha, esse meu, essa minha visão, enfim, o que que eu acho sobre isso, então já se inscreve no canal, deixa o sininho ativado pra não perder essa notificação, beleza? E se você tá animado pro Commander, Commander Masters, deixa aquele likezão se gostou do vídeo aqui, gostou de ver essas novas cartas e se você tem algum tipo de crítica sobre esses commanders ou se você amou e quer muito, é, passar esse amor pra gente sobre os novos commanders aí, deixa nos comentários quais são as suas expectativas, quais são os seus pensamentos sobre Commander Masters e os novos comandantes, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter me ouvido nesse mais um conteúdo, obrigado sempre por apoiar, né, todo mundo que vem deixando comentários, deixando like e se inscrevendo no canal, vocês ajudam muito, muito, muito de verdade o meu trabalho. me siga nas redes sociais que estão aí na descrição e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Beijo no seu coração e até a próxima, valeu!